Bom, nós estamos acompanhando então essa operação de xerol que na verdade acabou indo para um outro lado, né Cabo? Vocês encontraram essas crianças que a gente acabou de acompanhar sozinhos em casa e aí não tem como, tem que acionar o conselho tutelar. É, infelizmente, né? Essa é uma realidade que a gente tem batalhado bastante na orientação dos responsáveis. A gente deparou com uma situação atípica. Duas crianças, uma de 11 e uma de 8. Segundo eles, os pais não são aqui do município. Estão indo para um hospital que o padrasto está passando mal. Mas, pô, deixar a criança sozinha. Segundo eles, falaram que a mãe falou que, ah, mas é porque não pode levar vocês, porque é por causa do Covid. Mas, e aí? As crianças foram abordadas num terreno, inclusive foi encontrado. São as crianças com os dedos cortados, tá? Com os dedos cortados. E aí vou fazer o quê? Vou deixar essa criança na residência, sem ninguém? Não existe isso. Não existe. Então eu peço a gentileza para os pais redobrarem um pouquinho, né? Se não tiver condições, leva. Leva a criança. Deixa a criança, tá? A criança na entrada, vai ter segurança, vai ter... E o pessoal vai entender. Mas não faz isso que aconteceu, sabe? Já é a segunda situação que a gente deparou ontem, no outro bairro. Duas crianças também se encontravam sozinhas, enquanto a mãe estava trabalhando. E aí, graças a Deus, que nada grave aconteceu, né? Deus é por nós, porque senão eu não imagino o que seria dessas crianças. Então a gente acionou o Conselho Tutelar, que vai estar tomando as medidas cabíveis para poder recolher essas crianças, porque a gente não pode deixar aqui, né? A mãe vai ser responsabilizada aqui, inclusive a criança estava com linha de serol. E essa é a realidade que a gente pede, encarecidamente, para todos os pais que estiverem assistindo o programa. Vamos repensar um pouquinho o uso da linha do serol, não deixar a criança sozinha em casa, porque é complicado, é triste essa realidade. E é bom até ressaltar a importância dos pais saberem que não pode deixar crianças sozinhas. Eles são vulneráveis e protegidos por lei. Porque nesse momento que eles ficam sozinhos, pode acontecer tantas coisas. E nós, como conselheiras, entendemos a situação de risco. Conforme foi nos informado, a mãe saiu para resolver alguma coisa. Mas o que pode ocorrer nesse momento? Então essas crianças serão encaminhadas agora ao Conselho Tutelar. Nós vamos aguardar a mãe, que a mãe vá até lá falar conosco. Ela vai ser orientada, até mesmo advertida. E essa família terá todo um acompanhamento do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar